Bem pessoal, agora eu tive coragem de subir aqui em cima para ver ó, aqui, esse aqui ó, tá aqui o furo aí o Alaerto tá me explicando o que que ele vai fazer ó ó, esse aqui tu vai tirar, ó, pode falar amor esse, 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 aquele, aquele, ó todos eles, estão tudo quebrados, tudo rachados aí eu vou botar tudo novo ali e essa parte que tá boa dali vem aqui pra trás nesse quebrado aqui ó, daí ele vai tirar aonde tá rachado, né, tu vai serrar e vai botar pra cá esses aqui ele vai tirar fora também, ele vai trocar porque esses estão quebrados lá, ó aqui ele já tá tirando, né, aí vai tirar esse aqui que ainda falta e aquele lá, daí ele vai cortar aqueles lá, aonde tá estragado e vai botar pra cá e os novos daí ele vai botar aqui na frente mas é só esses aí que furou tá 11 vai ser trocado vai ser, ó, vai ser trocado 11 o da beirada lá o da beirada ali que também e esses aqui do meio, ó 1, 2, 3, 4, 5 ó, aqui são 5 aqui são 5, ó e daí assim é que tá agora eu tive coragem de subir por isso, ó é assim a laje, ó, porque essa casa é muito antiga muito antiga, ó lá ainda tá molhando, né, na cozinha, mas tá aqui, ó agora o alerta, tu viu, ó né, que ele tá tirando, ó tá bem úmido aqui então por isso que tá pingando lá embaixo que tá bem úmido ainda, ó essa é a laje essa casa é muito antiga, muito antiga hoje em dia não ele já bota aquela vedação tudo, né mas é assim, ó e ainda tá rachando, ó então daí é onde chove e molha lá embaixo por causa da emenda por causa da emenda, que nem ele disse aqui foi uma emenda mas aqui olha só, gente ah, mas isso aqui vai ser um negócio pra ser estudado essa caixa d'água aí, ó vai sair a tampa essa tampa sai embora fica só os pezinhos ah, tá tira a caixa, tira a tampa ó, ele tá explicando ele vai tirar a caixa, a tampa daí sai essa tampa pra depois ele fazer é bem complicado mas olha como a gente diz, né a gente já tem um monte de serviço que a gente ficou doente que a gente ficou mal lá o rancho do gado lá ele tá reformando daí teve que parar porque ele tem que mexer agora essa parte aqui pra não chover dentro de casa, né e como assim, ó veio um vento desse lado aqui e se encontrou com o outro que veio aqui bem nesse vão aqui, ó e daí pegou a ponta ali e levantou tudo dizem que ficou um revésboinho fez aqui assim e daí onde veio e pegou só a caixa aqui mas tá aí, ó pra vocês como eu disse que eu ia acompanhar pra vocês ver, né o estrago as reformas tá aí, ó não é fácil mas bora lá como eu digo a gente não se machucou só foi bem materiais graças a Deus esse dá de correr atrás o meu carro também dá de correr atrás e bora lá vamos que vamos bem, pessoal deixa eu mostrar pra vocês a carga chegou os calhetão chegaram então aí, ó a carreta chegou com eles agora agora vamos descarregar depois eu volto filmando pra vocês bora lá vamos que vamos bem, pessoal já tá tudo descarregado aí, ó não filmei descarregando mas tá aí tudo pronto já bora lá vamos que vamos bem, pessoal ó agora eles começaram a colocar pra cima ó da casa olha só os calhetão assim eles vão colocar pra cima os calhetão aí depois o alaerto aquele que é o homem que tá em cima do telhado é o pedreiro né aí depois lá em cima ele e o e o pedreiro vão ajeitando do jeito que precisa mas assim eles estão colocando olha só olha só como é que ela tá indo pra cima do telhado ainda bem que tem jeito né pessoal porque o alaerto não ia conseguir fazer um novo telhado porque ia precisar como eles dizem duas abas duas águas eu não entendo direito eu sei que teria que mudar e daí não dá por causa do comprimento da casa aí a gente conseguiu né só que esses não tem amiento né bem entendido esses não tem amiento que nem os velhos né que hoje em dia o internet não é mais com amiento né então eles são leves eles não são tão pesados porque em seis eles descarregaram do caminhão mas o ruim seria como colocar em cima da casa então aí o genro do alaerto né teve essa ideia de arrumar um caminhão pra colocar lá em cima e graças a Deus tá dando certo aí agora eles estão lá em cima estão colocando um pau né pra o internet não ficar torto né porque como não tem amiento né então pra eles não ficar torto porque eles tem aqueles pauzinhos aqui ó que veio com o caminhão né mas não tem como colocar lá então assim eles estão fazendo lá em cima tomara a Deus que dê tudo certo depois eu vou filmar um pra vocês desde começando aqui de baixo subindo é que tá no horário de eu tratar minhas criação né porque vocês podem ver tá bem escuro ainda é bem cedo ainda bem agora eu puxei o zoom pra vocês acompanhar ó como é que eles fazem botou um agora eles vão lá pro outro lado coloco o outro pau ali agora eles vão colocar as cintas aí eles botam essas tabas pra não estragar o caletão a cinta né a cinta vai passar dos dois lados pra ela não estragar cara cara olha a gente só tem que agradecer a deus que tiveram essas ideias porque coitado do alaerto ele já é meio carequinha tadinho está mexendo tanto tanto que a cabeça dele sabe ele não consegue descansar a noite ele sonha muito ele tem pesadelo olha lá daí eles botaram as tabas ali ó pra segurar pra ajudar pra não estragar agora lá vai e agora vai subir lá vão eles aí o restante eu já tinha filmado antes né o vídeo não ficar muito comprido pra vocês mas tá aí gente assim tá indo pra colocar em cima da casa agora né depois a gente vai ver pra arrumar lá em cima né mexer com a estrutura lá em cima como é que eles vão fazendo agora eles estão colocando lá porque esse homem ele só tinha tempo hoje hoje ele tá perguntando se foi mil reais é uma folha dessa uma folha dessa deu mais de mil reais porque novecentos e oitenta eu acho que é só a folha mas daí foi seiscentos reais de frete por quê porque essa empresa é de Itajaí e nós somos de Gaspar então a empresa cobrou seiscentos reais de frete pra trazer até aqui porque tinha que ter um caminhão grandão né então foi mais seiscentos reais mas cada folha daquela pode dizer que sei lá mil e duzentos mil e cem mais ou menos cada folha daquela custou e nós temos nós precisamos compramos onze de onze por quê aí aquelas como eu filmei esses dias né aquelas que estão quebradas o alaerto vai cortar vai fazer pequena e vai jogar pra trás e essas grandes porque é dois tamanhos grande e pequena então as grandes que estragou ele vai cortar do tamanho dessas que estão aqui atrás que são menorzinha ele vai jogar pra cá e vai colocar as novas lá é um jeito que encontramos pra ser mais barato né porque vida de aposentado né não é tão fácil a gente não trabalha mas a gente é aposentado a gente ganha só aposentadoria então a gente tinha que arrumar um jeito de como nós fazer e esse foi o jeito bora lá vamos que vamos olha só é como eu digo você pode ajudar a gente deixando o seu like se inscrevendo no canal né deixando um coraçãozinho nos comentários você já vai nos ajudar um monte que assim o youtube vai ver que o nosso conteúdo é relevante e vai passar para as outras pessoas explicando que o nosso canal aqui no youtube é de agricultura como a gente planta verdura tudo tudo e nesse momento a gente passou como o sul está passando por problemas e a nossa casa também não foi diferente passou por esse probleminha mas aos poucos a gente vai resolvendo apesar que agora no momento não tem como a gente mexer no quintal nas coisas porque o laerto está focado nisso aqui tem que estar focado nisso aqui e só eu nas plantas nas coisas não dá que a gente também tem o gado para cuidar e tudo mais mas está aí você pode ajudando o nosso canal deixando o seu like se inscrevendo quem não é inscrito assistir os vídeos e deixar um coração nos comentários que vai nos ajudar um monte qualquer dúvida é só perguntar que eu respondo no vídeo para vocês vamos que vamos pessoal como eu sempre falei ali nos vídeos que entrou muita água dentro da casa por causa da caixa da água também aqui está a caixa um calhetão rachou aqui entrou com a ponta aqui a tampa voou olha só está toda quebrada como eu disse que o nosso canal é de plantação está aqui gente a chuva está demais não está nascendo nada tanto é que eu limpei aqui está tudo aqui tem saco de cinza de carvão meu maracujá que eu vou tirar porque não vai nada aquele lá também eu quero tirar que olha aí esses dias eu filmei pedindo ajuda de vocês para os caramujos porque além do tempo eu estou sofrendo muito aqui com caramujo africano muito gente muito olha aí olha só a chuva e o caramujo ano passado essa época eu tinha tanta verdura aqui é a coisa mais linda é só dar uma olhadinha ali nos vídeos antigos vocês iam ver que coisa mais linda que era isso aqui as verduras olha o tamanho disso aqui nada ano passado meu repolho eu colhi a cabeça de 5 quilos gente eu colhi eu tenho vídeo mostrando 5 quilos e esse ano olha aí como eu sempre falo quando dá planta faz conserva que nem o repolho eu fiz muito chucrute eu tenho bastante chucrute então como eu sempre falo se plantou tem faz conserva e guarda porque o próximo ano a gente não sabe e é o que está acontecendo comigo esses pés aqui ó é uns alho de colono que eu tinha e eu plantei eu estava tão feliz que eles nasceram mas eu não sei se eles vão desenvolver por causa desse tempo é capaz de eu perder essas mudinhas esses baguinhos né essas sementinhas de alho porque esse alho que a gente compra é transgênico tu pode plantar que ele não germina mas esse aqui é um dos antigos que eu ganhei então eu estou feliz olha aqui olha só agora tem isso aqui agora esse tipo de caramuzo só o que me faltava de colchinha consegui eliminar o africano teve uma pessoa que falou no canal no vídeo para mim colocar sal sal eu já tinha tentado e eu não conseguia matar aí o que que eu fiz água água de criolina e foi aonde que aqui era esse pé que estava cheio de filhotinho que eu consegui matar tanto é que pode olhar ali as casquinhas vazias eu consegui eliminar com água de criolina ali também é outro essa bolinha aqui está vazia então dá de ver bastante os caramuzinhos que só tem a casinha que eles morreram eu consegui eliminar com água de criolina mas o que que aconteceu esses coitadinhos aqui também morreram eu quis matar um e acabei matando esses aqui também morreram também por causa da criolina mas aqui como eu disse para o Laerto eu não vou mais plantar eu estou arrumando a terra lá na frente que não tem tanto aqui eu estou vendo outro caramujo só para vocês verem a tristeza que é como eu não estou mentindo ah não aqui ele morreu a água de criolina não está vivo está ali o bichinho ali dentro está dormindo olha lá olha lá por isso que eu digo gente aqui lá na frente também tem não vou dizer que não tem mas não é tanto que nem aconteceu aqui porque aqui como eu disse Paula esta aqui eu desisti morreram também eu não sei se foi só da água da criolina ou se é por causa que é muita chuva olha só então o que que acontece aqui aqui eu tenho essa cobertura morta está chovendo aqui tem outro olha só para vocês verem como eu não estou mentindo olha aí mais outro eu tenho essa cobertura morta que já retém mais líquido né e como está chovendo muito então onde não está de se desenvolver porque é muito úmido a terra então o que que eu vou fazer vou plantar lá na frente que lá é um declínio assim né daí a terra está mais seca já estou fazendo canteiro lá e vou para lá para lá vou deixar por enquanto essa parte aqui parada e depois quando melhorar o tempo daí eu volto mexer nela mas está aí que tristeza que me dá senhor olha aqui mais outro gente vou ter de preparar novamente olha lá estava lá dentro porque agora de manhã eles ficam dentro da casinha que é é complicado gente é complicado mas como eu sempre falo para vocês nada um dia melhor que o outro e como eu digo a nossa plantação é no tempo não tem quem manda é papai do céu tudo quem manda é ele a gente só obedece bora lá vamos que vamos que serviço tem uns montes e como eu sempre falo para vocês a gente batalha um dia atrás do outro e não vai ser diferente agora a gente vai batalhar para aquilo lá para nós também sair dessa porque só foi bem materiais de saúde graças a Deus nós estamos bem estávamos mal esses dias por causa do da gripe ali do bichinho que a gente pegou depois eu machuquei a minha coluna mas eu estou bem bora lá vamos que vamos pessoal pessoal vou aqui terminando esse vídeo e vou filmando para vocês como vai se desenvolvendo o telhado da nossa casa mas eu vou parar por aqui hoje o vídeo não ficar muito comprido peço já seu like que se inscreva no canal deixe um coraçãozinho nos comentários para nos ajudar e bora lá gente dá uma forcinha para os velhinhos valeu bora lá fique todos com Deus até o próximo vídeo